Barroco O barroco foi um conjunto de manifestações artísticas que teve início em Roma, na Itália e espalhou-se por toda a Europa. Ocorreu entre os séculos XVI e XVIII, refletindo as tensões católicas da época. É considerado um período de contra-reforma católica na arte, que queixando o poder e o direito divino dos reis. Para provocar o apreciador da obra, o artista barroco utilizava um sensualismo exagerado e uma idealização amorosa das cenas do cotidiano, dos temas religiosos e das cenas mitológicas. As características da pintura barroca são religiosidade, realismo, a busca da fé por meio dos sentidos, grandeza, sensualidade, forte ponteiro do emocional, teatralidade, representação do infinito, efeito unificado e representação do espaço e envolvimento. Podemos citar como os principais artistas do barroco, o espanhol Velázquez, o italiano Caravaggio, os belgas Van Dyck e Franz Hals, os holandeses Rembrandt e Vermeer e o Flamengo Duarte. Velázquez foi um pintor espanhol do século XVII e destacou-se na pintura de retratos, principalmente representando a nobreza, como no quadro A Família, de Felipe IV, as Meninas. Pintava também cenas históricas, como Cristo na Cruz e elementos da mitologia, como a Forja de Vulcano. Suas obras apresentam detalhes das expressões faciais, realismo e tenebrismo, fundo e escuro. Caravaggio foi o pintor italiano e suas pinturas vão do final do século XVI ao século XVII. Nelas encontramos a representação de personagens bíblicos, principalmente Jesus e Maria, utilizando traços de pessoas comuns que encontravam na rua, como mendigos, prostitutas e letores de rua. Temos também o realismo, pois o objetivo era chegar mais perto da realidade, o tenebrismo, o contraste entre luz e sombra, e o foco no rosto das personagens. Tem traços de espiritualidade, como em A Ceia em Maús, de serenidade, como em A Morte da Virgem, e de violência, como em Martírio de São Mateu e Degulação de Batista. Anson Van Dyke foi um importante retratista e pintor flamengo do movimento artístico barroco. Trabalhou como retratista na corte do rei inglês Carlos I. Suas principais características de suas obras são Ele fez pinturas de retratos que transmitiam alegria e elegância Pintou cenas de caráter religioso e mitológico Retratou a aristocracia inglesa de forma viva, grandiosa e realista Algumas de suas obras são Autorretrato, Cupido e Psiquê, Retrato Tríplo de Carlos I Rembrandt era um importante pintor holandês É considerado um dos mais importantes pintores do barroco europeu Na primeira metade da década de 1630, abordou temas mitológicos como Danaé E também cenas da Bíblia como Jeremias prevê a destruição em Jerusalém Suas obras neste período são marcadas pelo formato ampliado e contraste alto Já em 1640, o pintor passou a dar um tom mais sombio às suas pinturas Com isso, o formato reduziu de tamanho Mais tarde, no ano 1650, Rembrandt foi pelo estilo mais detalhado e fino Com cores fortes, retratou personagens bíblicos de forma indivinal Como no quadro Decida da Cruz Nos últimos anos de sua vida, Rembrandt pintou autorretratos Vermeer era conhecido por suas pinturas de cenas cotidianas, domésticas e introspectivas Tinha uma tonalidade única, cores transparentes, uso de luz e sombra Característicos do período barroco e composições que são características próprias dele O que chama atenção em suas obras é a luminosidade, que ficou como sua característica mais notável Seus quadros eram belas composições de equilíbrio, quase geométricos Era nobre ao captar paisagens da velha Delft Retratos de principalmente mulheres em seu cotidiano Eram cenas simples e diretas Sua obra, A Moça com Brinco de Pérola Toda a observação vai para a expressão do rosto da figura feminina Os lábios entreabertos da moça nos fazem pensar que ela estaria para dizer algo As cores empregadas no rosto e vestimentas sem cenário fazem da moça o centro da obra A Moça com Brinco de Pérola 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 O que é isso?